No começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu início da Goetia, o ICA e várias outras sociedades secretas que existem até hoje ou não. Na década de 30 em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um crime envolto de mistério. O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até o dia que encontrarem justiça. O castelinho que fica na esquina da Rua Apa, com a Avenida São João, já foi palco de muitas lendas urbanas, murmúrios, gritos e aparições. Seriam estas almas suplicando um pedido de ajuda? Então vamos! Ele chegou! Não, mas eu sou o Três daquela grade fica o jardim. Eu vou sair! Três daquela grade fica o jardim. Eu sei que a chave está aqui em algum lugar. Eu sei que a chave está aqui em algum lugar. A chave está aqui em algum lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PASSAGEM TÁ TRANCADA Os convidados estão do outro lado, não dá pra ir por aqui Os convidados estão do outro lado, não dá pra ir por aqui Você é minha Você é minha Incrível, trabalhar em pleno feriado nesse lugar zoado Oi, alô Eu te envio o checklist, verifico o nosso app lá Tudo que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa você se vira aí porque eu vou entrar numa reunião e dificilmente eu vou ter tempo pra falar contigo Tchau 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 Tchau